Fala galera, e a ser de volta para mais um vídeo com um área de embarque com o Gustavo. Oba! Fala aí galera! E o tema de hoje é, como vocês viram aí no título, a Valve ainda faz jogos? E a gente vai tentar entender os motivos por trás aí das escolhas da Valve nesses últimos anos, como ela começou, onde foi que a gente acha que ela começou a tomar umas decisões erradas, e por que até agora ela não lançou nenhum jogo. Aliás, lançou alguns, mas a gente vai entrar em detalhes disso ao longo do vídeo. Bora lá então! Bom, então para quem não sabe, o Gabe Newell, o fundador da Valve, ele trabalhava na Microsoft, ajudou a fazer o Windows lá, o Windows, depois ele deu uma vazada em 1996. Então foi aí que ele estava começando a querer entrar nesse negócio aí, né Yasser? É então, porque ele ganhou muito dinheiro nesse tempo aí, porque ele foi um dos principais desenvolvedores do Windows 1 e 2, não o 3, né? Foi daí que a Valve pegou o trauma de fazer o número 3. Mas ele ganhou muito dinheiro com isso, só que ele viu muito potencial no negócio dos games, na indústria dos games, ele achou que isso tinha muito futuro. Isso em 1996, né? Que já estava ali com o PlayStation 1 e tal, e ele falou assim, meu, quero entrar nisso aí. Foi aí que ele fundou a Valve. Ele saiu junto com algumas outras pessoas lá, foram dois caras, né? Ele, o Gabe, mais um que eu não lembro o nome agora. E eles fundaram a Valve, mas depois esse outro sócio dele saiu, e aí agora a Valve é 100% do Gabe, né? Domínio completo. Mas, enfim, ele fundou a Valve em 97, e em 98 lançou o primeiro jogo, que foi o famosíssimo Half-Life. E esse jogo já foi, tipo assim, o primeiro jogo da empresa, e foi completamente revolucionário. É um dos jogos que ganhou o prêmio de melhor jogo da década, enfim, dos melhores jogos de todos os tempos. Revolucionou os FPS da época, então ele foi um jogo que trouxe uma... Por ser justamente o primeiro, ele deu uma certa visibilidade pra Valve, né? Logo no começo. Então, se você é garotinho e garotinha que gosta de Calftas e Battlefield, seja lá o que for que você joga aí, agradeça o Sure Game New, por fazer o Half-Life. É ele que começou essa parada aí, meu amigo. Sim, e aí eles só fundaram a Steam mesmo em 2003, e ela falhou no começo justamente porque eles exigiam que você tivesse a Steam instalada, e você tiver sempre conectado na internet pra você poder atualizar seus jogos. A ideia era legal, pra você sempre estar com o jogo atualizado, sempre com o patch de correção, corrigir os bugs e tal. Mas em 2003, a internet da galera nem nos Estados Unidos era muito boa, nem todo mundo tinha alguma conexão legal de internet, então você tem que ser obrigado a ficar conectado pra jogar. As pessoas não gostaram nem um pouco e meio que deu uma flopada na Steam. Meu amigo, imagina se era ruim lá nos Estados Unidos, imagina aqui, entendeu? Acho que nem tinha gente com Steam nessa época aqui. Não, pra você ter uma ideia, em 2003, só 20% dos Estados Unidos tinham acesso à internet, de banda larga. Isso não faz muito tempo, faz 17 anos, né? É, então, pois é, tem que ver como as coisas avançaram. Mas enfim, aí deu uma flopada, só que aí o pessoal queria muito Half-Life 2, Half-Life 2, Half-Life 2, e eles falaram, beleza, tá aqui ó, Half-Life 2 na sua cara, mas é obrigado você a fazer uma conta na Steam. Então meio que, como o pessoal, todo mundo queria o Half-Life 2, todo mundo foi obrigado a criar uma conta na Steam, meu amigo. E aí que você caiu no passinho do Game New. Sim, aí foi que o Gabriel deu aquela engambelada em todo mundo, tá ligado? É, foi aí que a Steam, foi aí, entendeu? Foi aí, exatamente aí que o mundo mudou, entendeu? Foi aí que começou a desgraça da juventude, entendeu? A derrocada da humanidade. A derrocada da humanidade. Porque aí depois disso, né, depois de algum tempo, acho que foi em 2005, pouco tempo depois, né, da Steam, eles começaram a aceitar jogos de terceiro. Então não tinha só o CS ou só o Half-Life, tinha jogos de outras empresas. Começou com dois jogos lá que eu não lembro quais são, porque são jogos que ninguém se importa. Mas depois começou a ganhar força, começou a ganhar peso, e a Steam virou basicamente sinônimo de jogo para computador, né? Ou você tinha um Xbox, ou você tinha um Playstation, ou você tinha um Nintendo, ou você tinha a Steam. Não existia jogo de computador, era Steam. A mídia física de computador basicamente deixou de existir depois disso, tá ligado? É, ainda teve aquela tropicada na ladeira, entendeu? Tava tropicando, aí uma hora tropicou de vez e a mídia física acabou de vez, né? A minha Steam só enterrou, só, entendeu? Os caras só pegou os pregos e terminaram a obra. Ih, rapaz, depois disso aí tudo, dos jogos de terceiro, eles ainda compraram o Counter-Strike, que eu não sabia, né, o Yasir que me falou, depois dessa pesquisa que a gente fez, era um mod de Half-Life. E não era um mod da empresa, era um mod de pessoas, ok? Então eles compraram... Mano, CS, entendeu? Era um mod, velho. Doideira isso. E aí fez... É, meio que os fãs tinham feito, né? Então, exato. E aí eles viram que era bom e tal, compraram, e além disso... Transformaram num jogo oficial. É, transformaram num, sei lá, um dos jogos mais jogados de todos os tempos, né? E depois eles compraram o Dota 2. E também... Tá aí, entendeu? Os caras não estão de brincadeira, não. Até hoje, é assim... A Xing ganha muito dinheiro, claro, vendendo jogo de terceiro, mas se ela não tivesse isso, ela ainda ia ter Dota 2 e CS, que tudo bem, CS foi pago por um bom tempo, agora é grátis, mas ainda tem muito loot box e tal. Então eles ganham muita grana só com CS e com Dota 2, tá ligado? Fora os jogos que eles ganham lá. Imagina, velho, quanto que eles ganham só com CS e Dota 2, velho. É insano. Exato. Ao longo dos anos, com toda a história que o CS tem, você tá maluco, velho. Sim, exato. Então, aí a Steam lançou muito jogo, assim, no começo, né? De 98, quando ela lançou o primeiro jogo, até ali, mais ou menos, nos anos... Comecinho dos anos 2010, ela lançou muito jogo. Tanto que ela lançou Portal 1 e Portal 2, Left 4 Dead 1 e Left 4 Dead 2, South Life 2, Episódio 1 e Episódio 2, lançou muito game, galera. Inclusive o CS GO também, em 2012, que foi um dos últimos, né? O Dota, que é de 2013, se eu não me engano, Dota 2. Mas ela foi parando por ali, né? Foi mais ou menos nessa época aí, entre 2010, 2013, que começou a dar uma desandada na Steam. Por quê? Porque foi quando a Steam começou a ganhar, simplesmente, toneladas de dinheiro, sem ter que fazer absolutamente nada, porque ela era a única plataforma de venda, tá ligado? Tinha a Origin, mas ninguém liga pra Origin, porque a EA só tinha jogo dela, e era muito mais bugado. A Steam sempre teve uma plataforma muito melhor, né? Tanto você poder adicionar amigos, você ter as cartinhas lá da Steam, e você poder conversar, fazer ter um chat, não sei o quê. Coisas que a Origin fez muito mal, então ninguém ligava muito pra Origin. Então nunca teve muita concorrência. Steam é Netflix. É. O resto é... Exato. Por um bom tempo foi a única, tá ligado? Tipo, existia a Steam, e é isso. Não tinha outra coisa. Desculpa interromper, eu acho que é legal a gente falar rapidinho, voltar só um pouquinho, de todos esses jogos que a Valve lançou, eu acho que é interessante dizer que, tipo assim, eles sempre priorizaram esse negócio de revolução, né? Então todos os títulos que eles lançam são muito diferentes de qualquer outro jogo que você já viu. E realmente, se você parar pra pensar, friamente, Left 4 Dead já é uma revolução. Portal, tipo, muito diferente de qualquer coisa que você já tenha visto antes, sabe? Os caras misturaram esse tema de puzzle que é super complicado, super complexo, numa gameplay super divertida, e com FPS, sabe? Então os caras sempre estão revolucionando. O próprio Half-Life mesmo, o Counter-Strike, enfim, todos esses jogos que eles lançam aí, sempre priorizando a revolução. E aí, enfim, aí a gente vai entrar um pouco nessas diretrizes que eles têm, justamente por isso, porque uma delas é ser assim, sabe? Tipo, dar essa liberdade, mas a gente vai entrar mais... E complementando aí o que o Gustavo tava falando sobre justamente eles revolucionarem, foi bem isso, assim, o Portal 1 e 2 se revolucionou bastante essa coisa dos jogos de puzzle, o Left 4 Dead de jogos de zumbi e tal, de co-op, que era bastante diferente, o Half-Life em jogos de FPS, e esse, como o Gustavo disse, essa é uma característica que a Valve sempre busca nos jogos, isso é uma coisa que ela deixa claro, ela sempre tenta inovar, ela sempre tenta ser a primeira a estar fazendo algum tipo de coisa. E, por isso, a gente acha que, a partir desse momento ali de 2013, começou a dar uma desandada, porque ela começou, claro, tem outros motivos, mas ela começou, primeiro, a investir muito mais o tempo dela em ganhar dinheiro com jogos de outras pessoas, na plataforma, só vendendo, e ela já ganhava, ela parada sem fazer nada, ganhando esse dinheiro, e melhorando coisas na Steam, por exemplo, fez o Steam OS, e também, elas acabam fazendo software, então eles fizeram um sistema operacional da Steam, que eu não sei exatamente como foi no exterior, aqui no Brasil, não acho que tenha vingado muito, fizeram o Steam Controller, também não sei se isso vendeu muito, fizeram vários testes de VR também, tem o Lab, VR Lab, alguma coisa lá que permite vários jogos de VR dentro da Steam, porque eles queriam fazer testes e fazer algumas, digamos, umas brincadeiras, assim, pra testar isso, aí veio em 2020 o Half-Life Alyx, todo mundo ficou, tipo assim, saiu o trailer, o teaser lá do Half-Life, todo mundo, meu Deus, Half-Life, a Valve vai voltar a fazer jogo, e não sei o que, Half-Life 3, ah! Exato, e aí tipo, ah, era um prequel, tá ligado, se passava antes do primeiro jogo, eu acho, ou antes do segundo, eu não lembro agora, e era VR, aí todo mundo ficou um pouco decepcionado, porque tipo, ah, VR e tal, porque, assim, tem muitas experiências boas de VR, tem o jogo do Batman em VR, tem alguns jogos do PS4 muito bons em VR, mas não tem nenhum jogo em VR, que é extremamente bom, você fala, cara, caramba, tipo assim, eu consigo pegar esse jogo em VR, e jogar, e me divertir tanto, quanto eu vou, sei lá, jogar um The Witcher, tá ligado, não, não tem um nível, uma qualidade The Witcher, qualidade Red Dead Redemption 2, em VR, ainda, e a Valve falou, beleza, essa é a nossa chance, de fazer um jogo muito bom, em VR e ser o primeiro, voltando com aquela coisa deles, tentarem sempre ser o primeiro, sempre ser o inovador, e funcionou, assim, a gente não chegou a jogar o jogo, não vi muitas reviews disso também, assim, não vi muita gente comentando sobre, eu acho que não é todo mundo ainda, pelo menos aqui no Brasil, que tem acesso ao VR, é bem difícil, pelo preço, mas, foi um jogo que recebeu, realmente, notas altas, e, esse era um dos comentários recorrentes, assim, entre essas pessoas, que era, realmente, entre os jogos, VR é o melhor, não é perfeito ainda, mas, tipo assim, é o ground break, tá ligado, a Steam chegou e falou, esse aqui é um jogo VR bom, tá ligado, com uma história, com profundidade, com um personagem, em que você conseguia jogar, porque a maioria desses VR, até mesmo do Batman, são jogos que, tipo assim, é uma hora, uma hora e meia, tá ligado, não tem uma história, não lembro quanto tempo foi, mas ele deu uma revoluçãozinha, assim, sabe, um pouquinho antes deles lançarem, nesse ano, o Half-Life, eles também tentaram lançar um em 2018, que é o Artifact, que ele é um jogo de cartas, mais ou menos, Hearthstone ou Magic, só que, como se fosse um spin-off ali, do Dota, né, então ele é um jogo de cartas, meio que baseado em Dota, porém, esse jogo em 2018, flopou geral, assim, a Steam não conseguiu fazer um jogo, ele era mal otimizado, ele era chato, ele era feio, e, basicamente, tipo assim, você tinha que comprar o jogo, você tinha que comprar as cartas, você tinha que pagar pra entrar nos torneios, basicamente, era uma máquina de trocar dinheiro, mais do que a Steam já era, então, assim, flopou muito, chegou a ser tão feio o flop desse jogo, que, teve menos, tipo assim, chegou a um ponto ali, onde tinha menos de 100 jogadores ativos, mano, 100 jogadores ativos, na Steam, entendeu, é muito pouca gente, assim, a Steam passou por esses mal momentos, né, tipo assim, desde 2012 até 2018, ela não lançou basicamente nada, a não ser, tipo assim, a Steam OS, o Steam Controller, as cartas da Steam, aquela Steam TV pra competir com a Twitch, ela só lançou coisas pra plataforma, ela não lançou nenhum jogo, né, e aí quando ela chegou em 2018, flopou, e agora em 2020, ela deu uma recuperada com a Alex ali, mas, tipo assim, nenhum Portal 3, nenhum Left 4 Dead 3, nenhuma franquia nova, e, e muita coisa já vazou disso, né, tipo, já teve alguns vazamentos, alguns rumores de várias coisas, que a gente vai entrar em mais detalhes daqui pra frente, né, mas, tipo assim, a Steam teve esse gap ali, desses 6 anos, vamos colocar 8 anos até 2020 agora, onde ela basicamente não conseguiu lançar nada de peso. E justamente, falando um pouquinho ainda, sobre esses lançamentos da própria plataforma, esses aprimoramentos da própria Steam, a Steam, ela meio que faz, ela é o famoso aluno com os pais que mimam o aluno, entendeu, esse, a Steam é isso, então, o aluno que é mimado, ele não vai tirar 10, entendeu, ele vai tirar 6, e é o que a Steam faz, ele vai tirar a média, eles lançam coisas na plataforma, que, tipo assim, poderia ser muito, mas muito melhor, porque, teoricamente, eles estão usando esse tempo que sobra pra eles, justamente na plataforma, entendeu, tem uma equipe pra isso, uma equipe muito bem paga, inclusive, né, eu aposto, eu duvido que seja mal paga, os caras dos jogos, é com os jogos, entendeu, se eles focaram na plataforma, você tem que fazer, no mínimo, um produto decente, sabe, tipo assim, que seja revolucionário, porque, é muito dinheiro, assim, você praticamente é dona, você é dona do PC, entendeu, não tinha ninguém pra concorrer, então, o próprio chat lá novo, que copia o Discord, mas é uma cópia, tipo assim, né, sabe, vamos fazer alguma coisa, todos os lançamentos, eu não vou lembrar de cabeça agora todos, porque são, razoavelmente são bastante, sabe, mas, mesmo sendo uma quantidade razoável, não tem uma qualidade grande, sabe, então é sempre tipo assim, ah, lançou tal coisa de tal concorrente, bora fazer também, mas é só isso, entendeu, então ele lança lá, você utiliza, o próprio esquema de streaming da Valve, não é bacana, sabe, muita gente relata, talvez mude, talvez esse vídeo fique ultrapassado, sabe, porque a tendência é ser isso, mas, até o dado momento de 2020, a Steam não está conseguindo ainda, fazer essas aprimoramentos de, de plataforma, tão bem, quanto outras plataformas estão vindo aí, entendeu, mas enfim, era só pra, só pra, porque é complicado, pra quem acompanha a Steam, você vê, você tem que baixar vários aplicativos, pra poder usar junto com a Steam, entendeu, ao invés de eles pegarem todos esses aplicativos, e fazerem, por exemplo, igual uma empresa faz aí, uma empresa pequenininha, um Facebook, que basicamente, qualquer tipo de, de empresa que vem aí, emergente, eles falam, você quer vender, você quer vender pra mim? Não, então eu vou, eu vou fazer uma melhor que a sua, na minha plataforma, entendeu, enfim, é, mas, eu acho que o negócio da Steam, é porque, tipo assim, eles não querem, tipo, querem, querem fazer, esse tipo de coisa, mas eles precisam, e aí eles fazem desse jeito, porque, por exemplo, ah, beleza, já tem um chat ali na Steam, todo mundo conversava, só que aí, tipo, pô, eu tô jogando com meus amigos, eu vou ter que usar um Discord, ou um Team Speaker, ou qualquer coisa aqui, pra falar com eles, enquanto eu tô jogando um jogo online, por exemplo, em vez de ficar digitando texto só, aí, aí a Steam fala, pô, tá lá de boas, aí alguém fala, ah, mas eu queria usar dentro da Steam, pra ter que ficar com uma conta na Steam, uma conta não sei na onde, eu tenho dois programas, meu PC rodou no mesmo tempo, não sei o que, aí meio que por pressão, a Steam vai lá e falou, tá bom, então vamos colocar o chat de voz, aí eles fazem um jeito meio estranho, tá ligado? Aí, tipo assim, existe a função, mas você continua usando o Discord, porque ele é melhor, entendeu? E aí, tipo, ah, beleza, agora a gente quer fazer vídeo ao vivo, só que aí tem que ficar fazendo conta na Twitch, não sei o que, beleza, vamos fazer o Steam TV aqui, e é um lixo, ninguém usa, entendeu? É, é exatamente isso, eu acho que muitas dessas coisas, não são coisas que eles falaram, vamos fazer, porque, nossa, vai ser groundbreaking, vai ser tipo, nossa, vai ser super revolucionário, porque o chat de voz, não é nada revolucionário, e a Steam TV não é nada revolucionário, então eles meio que só fizeram, porque tipo, o pessoal pediu, sabe, não foi uma coisa que eu acho que partiu muito deles, é a mesma coisa o sistema de, a Steam faz muito isso de fazer por pressão, só, porque a mesma coisa, não tinha antes, né, se você é mais antigo, a gente vai perceber que se você comprava um jogo, era definitivo, isso acabou, você gastou seu dinheiro ali, devolver o jogo, receber seu dinheiro de volta, que nem eles tinham antes, e isso só começou, não porque a Steam é bonzinha e pensa nos usuários, mas porque ela foi processada na Austrália, porque as pessoas, às vezes, se arrependiam da compra do jogo, e queriam devolver, eles foram processados, você era que pagava uma multa de 3 milhões de dólares na Austrália, eles foram lá e fizeram um sistema, para você conseguir devolver o jogo e tal, tanto que o sistema deles, é nem o melhor, inclusive é uma das coisas que as pessoas reclamam, porque é um sistema meio tipo, não é baseado na satisfação do usuário, é baseado do tipo assim, existe aqui um sistema, para você pegar seu dinheiro de volta, porque a gente é obrigado, mas ele é muito ruim, e eles não melhoram, porque não foi uma coisa que partiu deles também, então a Steam tem muito disso, as coisas que partiram deles, são as cartas da Steam, os lootbox, as vendas do mercado, porque são todas coisas que, eles ganham um porcentagem de venda, se vende um lootbox, se vende uma carta na Steam, você, o usuário que está fazendo isso, está ganhando dinheiro, está pagando, mas eles ganham uma porcentagem disso, sem fazer nada, então eles sempre focam nessas coisas, que arrecadam mais e mais dinheiro para eles, tá ligado? O que eu acho estranho é o seguinte, por exemplo, igual a gente tinha falado, anteriormente, que a gente vai entrar nesse assunto, inclusive agora, que uma das, não é exatamente diretrizes, mas um comportamento padrão, de funcionários, digamos que seja diretrizes mesmo, desse negócio de você ser muito criativo, você ter o seu tempo, você se esforçar, fazer coisas revolucionárias, eu acho muito esquisito, isso não se aplicar, na parte em que você vai fazer a melhoria, para a Steam, não precisa ser nada, meu Deus do céu, mas pelo menos, ter um primor melhor, e mesmo eu falando isso, não quer dizer que é ruim, mas quer dizer que não funciona de nenhum jeito, é só ok, decepciona, essa é a palavra. Com certeza, porque o chat de áudio deles mesmo, não é um negócio que não funciona, que trava, que não consegue, a gente consegue usar, dá para usar, mas se você tem uma ferramenta ali, que a gente já usa, que é o Discord, que é muito melhor, muito mais fácil de usar, o da Steam é meio confuso, às vezes você não consegue conectar direito, você fica meio perdido, não consegue fazer um grupo com várias pessoas, então é um negócio que é uma funcionalidade, às vezes tão simples, que falta, sabe, e podia ter colocado ali, podia ter um display ali da Steam, a interface, ser mais amigável, para você conseguir achar essas funções mais fáceis, ter que ficar clicando, e mostrar menu e submenu. Steam, meu Deus, melhor isso aí, é muito não intuitivo, tipo, total, é muito, tem muita coisa, tem bastante coisa intuitiva, e tem muita coisa que é, tipo, terrivelmente não intuitiva, então, tipo, acho que eles tem que unificar um pouco mais, tem que dar uma uniformizada nisso, assim, foi a última vez que eu me lembro, assim, acho que foi antes de 2015, que eles fizeram uma mudança grande na interface, porque, meu, antes, assim, a interface ficou uns 6, 7 anos, assim, igual, sabe, eu acho que eles tinham que fazer uma atualização, não precisa ficar mudando a interface a cada 3 meses, também, mas, tipo, uma vez a cada 2 anos, ali, mudando uma interface para dar uma atualizada, é sempre legal, cara, tipo, até ficar bem funcional, assim, porque eu acho que ainda falta, a gente ainda precisa melhorar um pouco, assim, a interface. Tem que pegar o feedback dos clientes, cara, com isso que você consegue fazer um negócio melhor, e justamente falando deles ainda, porque o programa é especialmente deles hoje, é, falando da, da, da questão da liberdade de criatividade, sabe, para todos os desenvolvedores, etc, né, para fazer os games, que eles não fazem mais, né, mas, enfim, eu e Acess citamos algumas vantagens e vantagens sobre isso, sabe, eu acho bacana a gente, porque a gente tem que especular, a gente tem que, a gente tem que conversar sobre isso, porque é muito estranho uma empresa, de 2012, 2013, para cá, lançar, tipo, esse Half-Life VR, e esse, esse outro jogo que flopou, sabe, então, tá, mas eu acho que antes, antes da gente, tipo, de fato falar dessas vantagens e desvantagens, tipo, acho que é preciso explicar esse contexto, né, porque, tipo assim, a gente fala, beleza, a Steam está ganhando dinheiro com uma loja, né, de revenda, de jogos de terceiros, então, teoricamente, não precisa fazer jogo, porque realmente, fazer um jogo, dá muito mais trabalho, é um investimento muito maior de dinheiro, demanda tempo, e provavelmente o lucro vai ser muito mínimo, se comparado ao tempo que ela vai estar vendendo esses jogos, tipo, de terceiros na Steam, tipo, ela vai ganhar muito menos fazendo jogo do que com o próprio Steam, beleza, então poderia ser uma escolha dela, do tipo assim, ah, não vamos mais fazer jogos, agora a gente é uma loja, ou uma, né, distribuidora, beleza, é uma escolha, mas esse é o problema, porque a Valve, toda vez quando é questionada, ela justamente fala, ah, não, nós ainda fazemos jogos, entendeu, mas ela não lança, ela não está lançando, ela fala, não, a gente ainda é uma empresa de jogos, a gente ainda faz jogos, mas não estamos vendo nada a respeito. Exatamente nesse contexto, tipo, ah, eles ficam, eu ia até dizer isso, ainda bem que você reforçou, a gente ainda faz jogo, cadê? Enfim, mas eu acho interessante, então, dizer, porque eu acho que é mais uma pegada, por exemplo, de Google, assim, sabe, na questão dessas diretrizes, assim, de você ter mais liberdade, sabe, não ser aquele negócio de chicotada no lombo, porque tem muita empresa aí que ainda é muito doutrinadora e etc. Então, é que é muito corporativa, né, acho que a Valve, ela não tem essa pegada corporativa, assim, daquelas, aquela coisa meio, meio estereotipada, assim, de uma corporação, que você chega lá, tem um horário para você entrar e sair, você tem um prazo para cumprir tudo, você tem um prazo para ir no banheiro, você tem um prazo para entregar o jogo. Essa é a Rockstar. Tipo, acho que a maioria das empresas, é, a Rockstar, a EA é um pouco assim, né, e a Valve não, ela vai para uma diretriz um pouco mais, tipo assim, liberdade para criação. É uma pegada mais libertária. E justamente por isso, tem uma liberdade de criatividade sensacional, né, por isso que esses jogos que lançaram aí, são jogos revolucionários. só que ao mesmo tempo que você dá uma liberdade muito boa, você não tem muita pressão, você deixa o cara ter bloqueio criativo, não acontece, sabe, se ele tiver um bloqueio criativo, ele vai descansar, etc, porque é muito importante isso, não é vagabundagem, nem nada do tipo. Eu acho que talvez tenha passado um pouco do ponto, porque pode ser que a pessoa está desenvolvendo alguma coisa, e essa liberdade, os prazos começam a ficar mais longos, porque a pessoa vai postergando, já que é um pouco mais ameno o tipo de cobrança, né. Então, vários projetos que estavam ali, pode ser que realmente eles até estavam fazendo alguma coisa, mas por algum tipo de conflito com a equipe, e essa própria liberdade, eles deram um tiro no próprio pé, né, e aí acabou não acontecendo nenhum, nem outro. É, é porque, querendo ou não, tipo assim, é ótimo você ter essa liberdade, pra você não ficar sempre ali, tipo, na pressão, tipo, eu tenho que entregar algo, porque aí você tem um prazo muito curto, e não é flexível, às vezes você está com esse bloqueio criativo, você tem que entregar, você vai entregar qualquer coisa, só porque você tem um prazo pra cumprir. Então, você ter essa flexibilidade, ter essa possibilidade de estender o prazo, de mudar de projeto, de dar um tempo, é super válido pra esse processo criativo, né, de criação. Mas, por outro lado, justamente você ter isso completamente, tipo, um prazo onde você pode ficar indeterminadamente trabalhando naquilo, também é ruim, porque se por um lado você ter um prazo um pouco flexível, te permite descansar, te permite sair do bloqueio criativo, te permite ter uma nova perspectiva pra você construir, se você pode fazer isso indefinitivamente, chega um ponto onde você simplesmente vai postergando por, não por preguiça, ou porque a pessoa nossa é vagabunda, mas justamente porque, tipo, estou tendo uma dificuldade, aí você para, estou tendo uma dificuldade, aí você para. Aí, sempre, porque todo o processo criativo, tem a parte que você gosta de fazer, que é legal, e tem a parte que não é legal, mas você tem que fazer. Exatamente. E aí, quando chega nessa parte que não é legal, você vai falar, ah, beleza, não é legal, não vou fazer, meu prazo é infinito, vou deixar pra depois. Agora, se você fala, não, o prazo é três meses, você vai falar, pô, beleza, pode deixar pra depois. Chegou um mês, você fala, pô, agora eu tenho que fazer, tá ligado? Então, tipo, ter um prazo, ter uma pressão, um certo nível de pressão, também é bom para o processo criativo. Então, não dá para ser completamente livre, e também não dá para ser super apertado, super pressionado, e super rígido. Tem que ter flexibilidade, mas tem que ter um certo prazo, um certo noção também, né? E esse é um problema da Valve, eles estão nesse modo do, tipo assim, isso a gente acabou não explicando, a Valve tem esse processo de criação muito flexível. Ela permite que todos os funcionários trabalhem no projeto que eles quiserem, não é do tipo assim, ah, o Gustavo vai trabalhar no Portal 3, o Yasser vai trabalhar no Half-Life 3. Não, do tipo assim, a gente está trabalhando em Portal 3. Aí, do nada, um dia lá, eu falo, ah, eu cansei de Portal, eu quero trabalhar no Half-Life. Aí, eu simplesmente mudo de projeto. E essa mudança, essa liberdade, tipo, não que não seja legal, é interessante, mas se você não bota do tipo, um nível de responsabilidade para cada pessoa, do tipo, ah, beleza, você pode mudar de projeto, mas você é responsável por esse, algum feedback, ou vai ter que dar alguma certa, alguma certa resposta, algum certo desenvolvimento daquilo, ou do tipo, beleza, não tem um prazo muito definido, mas vamos tentar fazer isso pelos próximos dois anos. Ah, não deu, beleza, vamos colocar mais um ano aí para tentar terminar e fazer. Então, tipo, tem que ter um meio termo, né? E, e quando você deixa, tipo, assim, aberto, você acaba fazendo com que as pessoas vão posturgando cada vez mais. E por isso que, às vezes, um jogo como Artifact saiu do jeito que saiu, eu não sei quanto tempo isso ficou em desenvolvimento, mas, tipo assim, o modelo de negócio de jogo lá, de você vender carta e isso e aquilo, já está totalmente ultrapassado, tá ligado? Tanto Magic quanto Hearthstone e outros jogos de cartas são grátis, e eles ganham o dinheiro vendendo o pack, e esse daqui não, eles compravam pelo jogo, ganhavam no pack, ganhavam no sei o que lá, tinha uma assinatura, era um negócio, um modelo completamente ultrapassado, sei lá, dos anos 90, para que já não tenha mais. E, e aí, não sei, sabe, eu não sei nem como que Half-Life e Alex conseguiu sair bem, assim, mas conseguiu, pelo menos, acho que foi um projeto que o pessoal deve ter se engajado mais, mas aí jogos como Portal 3, Left 4 Dead 3, estão aí, assim, tipo, na gaveta, tá ligado? E é muito louco, porque teve vazamento de que Left 4 Dead 3 estava sendo feito, o jogo já estava no estágio avançado de desenvolvimento, e ele simplesmente foi... O Left 4 Dead 3 foi lançado. O pessoal aí que está assistindo, não sabe, fala para eles, por favor. Exato, não. Então, é que Left 4 Dead 3, na verdade, foi comprado pela Epic, e a Epic fez, só que ela mudou o nome, né, para não associar muito a Steam, que é o World War Z, né, Left 4 Dead 3, basicamente. A cópia descarada, porém, muito boa. Mas, enfim, brincadeiras à parte, vazaram essas informações do Left 4 Dead 3, ele estava no estágio avançado, no momento, ele só não foi lançado, tipo assim, só não foi para frente o projeto, porque metade da equipe queria que ele fosse feito no Cersei 2, né, na engine, no motor gráfico da Steam, o Cersei 2, e a outra metade queria que ele fosse feito na Unreal, se eu não me engano. E aí eles ficaram, ah, Unreal, Cersei, Unreal, Cersei, e aí o jogo foi engavetado e ninguém, tá lá, engavetado, entendeu? O jogo tá parado, não sei se jogaram fora o que eles já tinham, porque se isso foi, por exemplo, há 2, 3 anos atrás, provavelmente já tá ultrapassado, né, eles teriam que começar de novo do zero, então é um negócio que atrapalha, meu, o jogo já tava quase pronto, tá ligado? Tipo, já tava em um bom estado de desenvolvimento, só precisava, tipo, dar aquele gás ali pra continuar, sabe? Já teria sido lançado, provavelmente, o negócio. Seria uma, tipo assim, a volta da Aishin, não somente o Left 4 Dead 3, eu acho que a Valve fez isso com muitos projetos, é que isso acaba não chegando ao público, sabe? A gente não vai saber, vai ser muito difícil. Ah, com certeza, o que a gente sabe é rumor e vazamento. Mas eu acho, cara, que esse negócio é confusão, sabe? Porque não é possível, entendeu? Não é possível. Mistura de projeto... Não tem como, velho. É, é complicado. E falando do próprio CS, sabe? O CS e o Dota 2, pô, o CS, ele usa aquele Search Engine 1, hein? CS já tem, se não me engano, foi lançado em 2012, né? É 2012. Tem oito anos. Indo pra nove. Cara, vamos pegar o exemplo da Blizzard lá, com o Overwatch. Vai lançar agora o Overwatch 2, não sei exatamente a data, mas em breve vai lançar. E o jogo tem, em média, de cinco a sete anos, digamos assim. E é uma média boa de duração de um jogo, porque as coisas vão se desatualizando, sabe? E a Valve tem tudo na mão, entendeu? Tá lá. É o CS, entendeu? Tem muito mais player que o Overwatch. eles poderiam lançar uma outra versão de CS, isso fomenta tudo, sabe? É lançamento, o mundo se volta pra eles e parece que eles só querem, e o CS tem muita competição. Eu acho que é um dos esportes que mais paga bem, inclusive, né? Para os players e tal. Então é uma coisa muito, já bem consolidada. É, muito famoso, o negócio é famoso desde os dois mil, tá ligado? Quando lançou o primeiro CS. Nessa época já tinha. E depois do CS GO, ainda foi... Imagina a cor. É, porque ainda o CS antes, ainda não tinha competição, mas aí na hora que chegou o CS GO, meu amigo, aí era tipo assim, meu, o eSport, tá ligado? Aí foi um dos primeiros que era tipo assim, nossa, o motherfucker eSport com competição, tá ligado? Aí depois começou a vir Dota 2, aí veio o LoL, e aí começou, aí agora tem vários jogos nesse formato, né? Mas foi assim, acho que isso também foi uma das revoluções, assim, foi meio que a Valve que começou com um jogo onde você podia competir a ponto de ganhar dinheiro, ter campeonato, ter transmissão disso, ter comentarista, transformar o bagulho num esporte mesmo. Isso também é um negócio que a Valve deu uma impulsionada. Mas o negócio que você falou aí, tipo, ainda tá no Source 1, isso é um negócio interessante porque, né? O Source 1 é o que eles usam desde que a empresa foi fundada, desde o Half-Life, né? E aí eles lançaram o Source 2, que seria a segunda versão desse motor gráfico que corrige os problemas do primeiro, enfim, tem um motor, um motor melhor, mais evoluído, foi lançado em 2015. Ou seja, uns 15 anos depois. Beleza, né? Tem 15 anos de evolução aí. Maravilha. Aí você fala, ah, mas o CS é de 2012, então não faria sentido mesmo ser no Source 2. Realmente. Não, beleza. Mas o problema é que o Dota 1, o Dota 2, aliás, foi lançado em 2013 e ele foi portado para o Source 2. Eles podiam muito bem portar o CS. Talvez seja mais difícil? Talvez. Talvez seja uma atualização grande que tenha que deixar o CS offline por alguns dias, semanas, sei lá. Talvez. Mas, tipo, o CS é um jogo completamente competitivo tanto quanto o Dota e os caras têm uma série de erros, uma série de problemas, uma série de bugs que as pessoas demandam da Steam para eles consertarem e eles simplesmente ignoram e não consertam. Tipo assim, se eles passassem isso para a Source 2, eles conseguiriam melhorar o jogo lá de 2012 sem ter que lançar um novo ainda, sabe? E já teve rumor vazado aí de que poderiam lançar um CS, um novo CS. Então, tipo, tá vendo? Tanto Portal 3, Left 4 Dead 3, Half-Life 3, tudo isso já deu aquelas vazadas, né? Tipo assim, de, ah, vazou uma informação aqui que podem estar fazendo. E provavelmente se vazou, eles deviam estar fazendo. Então, tipo, eu acho que eles já meio que começaram todos esses projetos. Eles só não terminaram nenhum. Eu não sou da geração do Half-Life, né? Eu peguei, assim, bem depois e tal. Mas para quem pegou mesmo, o hype desse jogo para o 3, eu acho que eles nem querem lançar porque não vai suprir, entendeu? Não vai nem chegar perto. Eu acho que eles vão lançar o 4, entendeu? É Half-Life 4, é mais de o 3. Ah, o 3 é isso aí, deixa lá. Não, eu acho que com todos os jogos, tá? Tipo, tanto Portal 3, Red Dead 3, Half-Life 3, todos os jogos vão ter esse problema porque eles chegaram num nível de qualidade, assim, de referência de jogo que, tipo, passar disso vai ser muito difícil, tá ligado? E quanto mais tempo eles demoram, mais difícil fica porque, tipo, se você lançasse o Portal 3, sei lá, 4 anos atrás, você ia falar, nossa, meu Deus, agora lançou o Portal 3. Mas agora já fazem 9 anos de Portal. Se eles demorarem mais 5 pra fazer, vai ser um jogo que já vai ter, tipo, quase 15 anos de distância. A expectativa vai estar muito alta, entendeu? Quanto mais eles demoraram, mais difícil vai ser. E aí... Mas especificamente o Half-Life virou até um mito. Virou meme, entendeu? Não, exato. Especificamente Half-Life, que virou meme, virou mito. Eu acho que ganhou prêmio, foi o melhor jogo da década e foi super revolucionário e foi o primeiro jogo deles. Então, eu acho que, tipo, tanto o Portal 3 e o 4 Dead ia fazer, mas Half-Life é, tipo, assim, o inalcançável, sabe? Eu acho que não importa o que eles fizerem. Pode ser o melhor jogo de todos os tempos. Não, eles estão f***ing. Se for o melhor jogo de todos os tempos, tudo bem. Mas, tipo assim... É, não, aí beleza. Se for um abaixo... Se for o segundo lugar, já vai quebrar as expectativas, entendeu? Já não vai servir. O pessoal quer que seja o primeiro, mano. Se for o segundo, já vai ser meio decepcionante. Não porque o jogo é ruim, mas porque não foi o que as pessoas esperavam. Tô falando, velho. Vai lançar o 4. Vamos pular o 3, velho. Ah, mas... Vamos pular o 3. Não, mas esse é o 4. O 3, um dia a gente lança, entendeu? Vai ficar lá. O 3 a gente lança, exato. Vai ser assim, mano. Eu acho que o que pode ajudar a dar essa força na Steam deles voltarem a fazer jogo seja a concorrência, né? Porque a Steam acho que deu essa folgada porque ela teve essa fonte, essa mina inesgotável de dinheiro, que é vender jogo de terceiro, porque eles pegam uma faquinha de 30% sem fazer absolutamente nada e ainda ganham com cartas da Steam, ainda ganham com microtransações do CS, microtransações do Team Fortress e microtransações do quanto é lugar. Tem o Dota, tem o CS. Eles ganham muito dinheiro. O dinheiro é rodo. E a gente não tem a menor noção de quanto é esse dinheiro porque a Steam é uma empresa 100% privada, então eles não liberam essas informações. Ela não tá na bolsa pra ter que liberar os ganhos e a receita dela. Então, tipo assim, é um dinheiro absurdo que eles têm, que eles poderiam estar investindo em fazer jogo, investindo na plataforma e eu não sei o que eles estão fazendo. Estão sentando em cima, estão queimando, sei lá, estão acendendo lareira. Isso que é foda, né? Porque é uma quantidade que a gente não tem nem noção. Então, tipo assim, fazer um jogo não é nada pra eles. Não é absolutamente nada pra eles. Se eles gastarem 200 milhões no jogo, o que é razoavelmente alto, pra eles ainda vai ser nada. Claro, constro. Mano, os caras é dono do CS e do Steam, entendeu? É igual você falou, mano. Os caras estão dando risada. Eles estão sentando e o colchão deles é de dinheiro. Exato. E porque não tinha concorrência, né? Tinha, por exemplo, a Uplay. A Uplay não é nada, entendeu? Tipo, ninguém liga. O pessoal só faz contra a Uplay porque você é obrigado a fazer Play of the Sop pra poder jogar o jogo. Eu tenho um jogo na Steam e eu tenho que entrar na Uplay pra poder jogar o jogo que eu comprei na Steam da Ubisoft. Tipo, um negócio meio assim. Ah, a Origin também. Ficou tentando colocar jogo exclusivo. Ah, o FIFA é exclusivo. Beleza. A pessoa só tem um negócio pra jogar FIFA. Ninguém, mano. Ninguém fica usando a Origin pra nada. É basicamente isso. Aí, beleza. A EA até desistiu da Origin. Agora começou a vender o jogo lá de boa na Steam porque ela viu que não ia dar certo mesmo. Só que aí foi que em 2018 surgiu alguém com tanto dinheiro quanto a Steam que foi a Epic Games. que por quê? Eles acharam outra mini inesgotável de dinheiro que é a Fortnite. E aquele dinheiro gera bilhões pra eles porque eles são uma empresa pública então eles revelam quanto eles ganham. Eu não lembro agora os dados mas eles ganham muita grana e eles estão ganhando mais aí com skin de Fortnite. Então eles começaram a jogar pesado. Chegaram dando jogo grátis todas as semanas. Então toda semana jogo grátis. Coisa que não tem na Steam. E com jogo exclusivo. Já começou a colocar por exemplo World War Z que só tem na Epic. Começou com Borderlands que só tinha na Epic no primeiro ano. Vários jogos assim. quebrou o exclusivo do Playstation 4. Trouxe tipo o Detroit e o Heavy Rain. Isso aí foi muito louco. Então tipo assim eles vieram pra jogar pesado. E eles tem grana pra jogar pesado. Tanta grana quanto a Steam? Provavelmente não. Porque a Steam ficou durante os últimos 15 anos minerando dinheiro. Eles estão minerando a 2. Mas assim eles tem Fortnite e eles tem muita grana aí pra continuar investindo e fazendo mais coisa. Tá ligado? Dando jogo grátis conquistando e jogando pesado. Se a Epic Games resolver lançar um resolver não. Se eles acertarem a mão de lançar um outro jogo tão viral quanto Fortnite aí começa a ficar séria a parada. Se eles lançarem aí uma linha de jogos Fortnite não sei o que e não sei o que. Três jogos dando dinheiro inesgotável começa a ficar séria. Porque eles já estão vendendo jogos de terceiros. E eles vendem jogos de terceiros só que aí eles ainda tem o mais competitivo. Por que as vezes tem jogo exclusivo lá? Porque a taxa que eles pegam da pessoa é menor que da Steam. A Steam come 30% das vendas. Eles pegam 12%. Exatamente. Então tipo assim pro produtor pro desenvolvedor já compensa mais. Então as vezes ah beleza vamos fazer exclusivo por um ano aqui porque aí nesse um ano a gente vai ganhar o dinheiro e depois a gente bota na Steam porque aí tem pra todo mundo. Eu acho que é legal falar isso porque por exemplo eu já tive muito disso tipo ah tem uma empresa muito grande muito forte de qualquer tipo de segmento e aí começa a vir umas aí pra tentar concorrer. Eu sempre ficava muita gente se olha pra Epic com disdain sabe é Epic é então só vou dar só vou relembrar alguns fatos da humanidade aí por exemplo Spotify Spotify é o maior de todos ó fazendo propaganda de graça Spotify é o maior de todos ainda continua sendo o YouTube Music tá começando aí entendeu muita gente tá migrando antes ainda disso antes disso ainda quem era o dono de mercado de música era o iTunes exato eu tô só falando algumas coisinhas aí chegou o Spotify agora já tá com o YouTube Music entendeu as coisas tudo você vê que troca os negócios Netflix ainda é a líder mas tá chegando aí Amazon Prime que era também esbancou o Blockbuster todo mundo falou nossa Blockbuster Netflix vai morrer isso aí é passageiro tamo aí cadê Blockbuster morreu exatamente então quando a gente fala que a época tá chegando é porque tá chegando meu amigo não é zoeira não claro assim a gente sabe que não vai ser do tipo assim nossa ano que vem ah a Steam vai morrer a Steam vai acabar não vai acabar entendeu a gente sabe que a Steam não vai acabar porque eles têm grana pra investir eles têm potencial eles já estão fazendo isso há 15 anos eles sabem o que eles estão fazendo o negócio é que eles não estavam fazendo nada porque eles não tinham ninguém pra fazer pressão agora eles têm porque tipo a Origin e o Play não era pressão pra eles eles nem eles ignoravam apenas a existência agora não tem como ignorar a Epic entendeu a Epic tá chegando pra jogar pesado e eles não tem como ignorar se eles ignorar eles vão perder esse gap a Steam ainda tá muito na frente tá a plataforma da Steam é muito melhor que a plataforma da Epic a Epic ainda tem muito não tem chat tipo assim agora que eles têm um chatzinho na Epic mas ainda é tipo um negócio super escondido que ninguém sabe da existência e é ruim não tem chat de voz a loja ainda é meio difícil de você achar o jogo sabe ainda tem muito jogo faltando a Steam tem muito mais jogo então assim a Epic ainda tem muito pra melhorar mas eles estão investindo aos poucos tanto que até pouco tempo atrás você só comprava jogo em dólar agora você já consegue comprar em real então já estão fazendo uma localização antes era só em inglês agora já tá em português então eles estão investindo pra trazer essa plataforma e deixá-la melhor entendeu e aí logo logo se a Epic não começar por exemplo não precisa nem dar jogo grátis mas se ela não começar a criar um sistema de assinatura se ela não começar a melhorar a interface da loja se ela não começar a melhorar os serviços dela ela vai ficando cada vez a Epic vai chegando cada vez mais perto então eles têm que aproveitar que eles têm a vantagem eles têm muita vantagem competitiva porque eles têm o nome de mercado a presença de mercado eles têm dinheiro e eles já têm um serviço melhor por enquanto eles têm a vantagem e se eles não aproveitarem essa vantagem pra disparar ainda mais na frente a Epic vai chegar mais perto vai e os caras estão vindo com sangue esses dias mesmo lançou um jogo tudo bem que não é um jogo tão aguardado na verdade é um jogo bem ok mas eles lançaram o jogo no lançamento dando de graça por 24 horas 24 horas depois você tinha que comprar então já tipo assim eu nunca tinha visto isso na minha vida eles vão fazendo coisas ali mas então é isso assim eu acho que a nossa conclusão meio que é assim a Steam precisa nunca teve concorrência nunca esteve preocupada agora é hora dela ficar preocupada sabe e uma das vantagens que ela tem além do dinheiro é esses vários jogos porque a Epic só tem Fortnite digamos assim tem os outros jogos que ela fez ali de Xbox e tal mas fortes por enquanto hoje em dia atualmente Fortnite ela ainda tem que lançar outros jogos exclusivos dela a Steam tem muita carta na manga Portal 3 Left 4 Night 3 Half-Life 3 ela tem tudo isso pra jogar na mesa e franquias novas então ela tem que aproveitar essa chance também pra fazer isso vamos lá eu acho que quanto mais competição melhor se surgir ainda uma terceira empresa aí a Steam vai se preocupar ainda mais a Steam não tinha ninguém pra se preocupar pra incomodar agora tem alguém ali cutucando ela cutucando o lombo ali ó falando ó tô chegando é então eu até tinha comentado tá na hora da Steam tá na hora tá na hora de dar vamos aí né mas eu até tinha falado tá na hora de acordar eu até tinha falado pro Yasser a gente sempre conversa antes de fazer esses vídeos que se uma gigante aí de qualquer ramo de tecnologia se o Facebook quiser fazer Facebook, Amazon não sei sabe essas gigantes que é bilhões se elas resolver começar a investir em games porque games é o futuro e não e tipo assim pra Google pegar o Stadia teoricamente só a plataforma seria como se ela estaria competindo mais com a Sony com o Xbox com o Nintendo beleza mas pra Google lançar um serviço de games ali pra competir com o Steam juntamente com o Google Stadia é fácil deu esse palito fácil deu esse palito então tipo assim a Steam tem que começar a correr atrás aí ela teve por muitos anos sozinha nessa corrida aí e agora ela tem uns competidores aí alguns mais prováveis como a Epic outros menos prováveis mas que já estão ali na cola que seria o tipo o Facebook que tá investindo nisso porque eles lançaram lá o Facebook Gaming cheio de stream que compete mais ali com a Twitch mas enfim o Facebook é cheio de copiar os outros então é capaz deles acabarem lançando alguma coisa Google essas empresas igual você falou a Amazon também são empresas que estão ali se quiserem entrar entram e vão meter o louco ainda mais a Amazon que às vezes tem dinheiro pra torrar e sempre joga baixo tipo assim fazendo negócios sei lá de graça abaixo de custo pra ganhar mercado então tipo se eles quiserem eles tem dinheiro pra torrar tá ligado é as empresas vão chegar aí Steam se cuida bom galera então se vocês gostaram desse vídeo não se esqueçam de se inscrever dar um like no nosso vídeo e também clicar nas notificações do canal porque é o YouTube daquele passinho maroto de não dar as notificações pra você quando lança um vídeo novo sim isso ajuda muito a gente comenta aqui embaixo o que você achou dessa discussão comenta o que você acha disso você acha que a Epic vai um dia passar a Steam quem você acha que poderia ajudar a Epic se unir com ela ou até mesmo criar uma outra plataforma vai ser o Google vai ser a Amazon vai ser a Panasonic eu não sei o que vai ser entendeu pode ser qualquer coisa vai ser a Kodak vai ser a Kodak tan 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 enfim galera muito obrigado por assistir até aqui eu vou me despedindo fica aí as reflexões desse tema maravilhoso eu ainda continuarei usando a Steam continuarei continuarei usando a Epic eu não sou fanboyzinho de nenhum e acho muito maravilhoso que os dois despedizem esse poder que eles tem pra mano é só vantagem pra gente entendeu enfim só vantagem eu vou me despedindo Yasser é nóis até mais galera